Meu nome é Giovanna e hoje eu vou apresentar o artigo Assinatura Proteômica Plasmática da Idade em Humanos Saudáveis. Esse artigo foi publicado em 2018 por pesquisadores de Baltimore, nos Estados Unidos, na revista Aging Cell. A idade avançada é o principal fator de risco para várias doenças crônicas e está associada à perda progressiva da função em múltiplos sistemas fisiológicos. À medida que o mecanismo biológico do envelhecimento é revelado, há esperanças em potenciais intervenções que previnam ou retardem o aparecimento de doenças crônicas e de deficiências funcionais. O envelhecimento está associado a alterações moleculares que podem ser usadas para identificar indivíduos que envelhecem mais rápido ou mais lentamente do que a população média. As proteínas são atrativas porque afetam diretamente os fenótipos e fornecem informações diretas sobre as vias biológicas que podem estar envolvidas em muitas das manifestações fisiológicas e patológicas do envelhecimento. Então, para evitar resultados conflitantes gerados por proteínas grandes ou muito abundantes, uma abordagem alternativa que pode ser utilizada é o ensaio SomaScan, uma tecnologia que usa a captura baseada em aptâmeros modificados de baixa taxa, que são chamados de SomaMERS, para codificar várias proteínas que estejam em líquidos biológicos humanos como plasma. Então, o objetivo do estudo foi identificar proteínas associadas à idade cronológica, evitando ao máximo o efeito da doença clinicamente detectada, de forma a examinar a sua associação com várias características clínicas e comparar os resultados com análises de perfil proteômico que usam essa tecnologia, além de construir uma assinatura proteômica de idade para começar a explorar até que ponto o proteoma pode prever a idade cronológica. Bom, esse estudo foi realizado em homens e mulheres saudáveis, que participaram dos estudos B, LSA e Gestalt. Então, 240 adultos com idades entre 22 e 93 anos, que estavam livres de doenças crônicas, funcionais ou cognitivas. O LSA é um estudo de base populacional, que visa retratar trajetórias fisiológicas e funcionais com o envelhecimento e descobrir fatores que afetam essas trajetórias. Ele, então, avalia os contribuintes do envelhecimento saudável em pessoas com 20 anos ou mais desde 1959, acompanhando esses participantes durante toda a vida em intervalos de 1 a 4 anos. Já o Gestalt, ele começou em abril de 2015, com o objetivo de descobrir novos biomarcadores moleculares do envelhecimento em diferentes tipos celulares. Tanto no B, LSA quanto no Gestalt, os participantes com 20 anos ou mais são recrutados das áreas de Baltimore e só são considerados saudáveis com base em critérios rigorosos, como a ausência de doenças crônicas, como já foi mencionado. Eles também coletaram, então, dados como estilos de vida e tabagismo e realizaram exame de sangue e de marcadores inflamatórios, entre outros. E eles, então, fizeram avaliação proteômica, assinatura proteômica de idade e anotação funcional e análise de enriquecimento. Eu vou falar um pouco mais a fundo de cada uma delas ao longo da apresentação, para ficar mais fácil. Bom, então, os perfis proteômicos para 1.322 soma MERS foram avaliados usando o 1.3K soma scan assay e eles removeram os não específicos, então, selecionaram desse total 1.301 restantes. O processo experimental e a normalização foram baseados na metodologia de Candia, de 2017. Os dados relatados são a abundância do reagente soma MERS em unidades de fluorescência relativa. A abundância desse reagente representa um substituto da concentração de proteína na amostra de plasma. Eles observaram, então, que 217 proteínas foram associadas à idade, sendo 20 associadas negativamente e 197 associadas positivamente. Na figura 1, a gente observa essa correlação entre os valores de proteína em log e as associações com a idade testadas usando um modelo linear ajustado para sexo, raça e estudo. E eles observaram, então, que a proteína com associação de idade mais forte foi a GDF15, que está ali num pontinho em cima, mais acima, né? E outras proteínas ali anotadas, mais abaixo, que também foram mais significativamente relacionadas com a idade. Bom, o GDF15, ele é um fator de diferenciação de crescimento e ele teve seu nível plasmático medido em um subconjunto de 88 indivíduos usando ELISA. E aí, então, eles fizeram essa análise, essas três correlações e viram, novamente, que essa proteína foi fortemente correlacionada com a idade, o que confirma os dados do SomaScan. Então, para criar um preditor proteômico da idade cronológica, eles ajustaram o modelo de regressão para selecionar um agrupamento de proteínas das 1301. Eles dividiram, então, os participantes em dois grupos de 120 e em um dos conjuntos, a regressão selecionou 76 proteínas, em que 37 dessas estão associadas às 217 que foram, né, vistas como associadas à idade. E eles observaram que a correlação entre o preditor de idade proteômica ajustada e a idade cronológica foi de 0,94, como mostra a figura. Eles também visualizaram que outros 13 modelos preditores foram criados, como mostra a tabela 2. Esses modelos vão de 76 proteínas, o máximo, até uma proteína, que é a proteína que é a GDF-15. A precisão do preditor foi muito alta, mesmo com poucas proteínas, mas ela foi reduzida à medida que o número de proteínas é reduzido também. No preditor de 76 proteínas, a diferença absoluta média entre a idade prevista e a observada foi de 5,7 anos, enquanto que o modelo com apenas uma proteína, essa diferença foi de 16,6 anos. Para oito proteínas, a correlação com a idade foi diferente entre os sexos. Então, cada gráfico, né, representa uma proteína e os triângulos representam as mulheres e os círculos pretos, os homens. E metade dessas oito proteínas elas são associadas a hormônios sexuais, como o hormônio luteinizante, o LH, o FSH. A associação de inibidor da via do fator tecidual, proteína S dependente de vitamina K e proteína de ligação ao fator de crescimento semelhante à insulina 7 foi positivamente associada à idade em mulheres, mas não foi significativa em homens. Diferentemente, o Nitrin-4 teve uma associação negativa, significativa com a idade em homens, como mostra a figura G. Para explorar se certos processos biológicos, funções moleculares ou componentes celulares são enriquecidos entre as proteínas que foram encontradas significativamente correlacionadas com a idade, foi realizada uma análise de agrupamento de anotações funcionais usando o banco de dados para análise, banco de dados para anotação, visualização e descoberta integrada, o David. Esse enriquecimento foi utilizado também, o enriquecimento da via foi realizado utilizando o gineontology e o KEG. Cinco agrupamentos foram então criados, como mostra a figura, sendo que o primeiro deles incluiu quatro termos e foi definido por 19 proteínas, entre elas proteínas associadas à coagulação sanguínea. O segundo cluster foi composto por 56 proteínas e 21 termos do gineontology. A família mais frequente foi a de quimiocinas, que estão associadas à inflamação. O terceiro cluster incluiu três termos com 17 proteínas. O quarto cluster envolveu três termos com 12 proteínas relacionadas à atividade da peptidase e também membros da família de receptores de TNF que estão envolvidos na apoptose e na inflamação. 217 proteínas foram significativamente associadas à idade e foi demonstrado um preditor proteônico preciso gerado usando uma combinação dessas proteínas. Das proteínas associadas à idade, o GDF-15 e o NPPB foram descritos anteriormente como proteínas que aumentam com a idade, mas muitas outras nunca tinham sido relatadas à idade antes. 12 das 13 proteínas anteriormente associadas à idade no estudo Trins UK de many colaboradores foram confirmadas neste estudo. A proteína associada à idade mais significativa GDF-15 é um membro das superfamílias de citocinas do fator de crescimento transformador B e os níveis dessa proteína são altos em modelos animais com disfunção mitocondrial e em pacientes afetados por doença mitocondrial. Essa proteína desempenha um papel essencial na regulação da resposta celular aos sinais de estresse em doenças cardiovasculares e, consistente com isso, dados anteriores mostram que a função mitocondrial diminui com o envelhecimento em humanos. Um dos agrupamentos funcionais enriquecidos envolveu várias proteínas da superfamília de receptores de TNF. Os receptores TNF-1 e 2 têm sido associados ao avanço da idade e patologias do envelhecimento como função renal, fraturas e desempenho cognitivo. Outros estudos de envelhecimento proteômico em humanos usando tecnologia como eletroforese em geobidimensional ou espectrometria de massa quantitativa mostraram um número igual de proteínas associadas à idade. E, por fim, eles comentam nesse artigo que outros estudos devem ser realizados incluindo também participantes que tenham doenças que não sejam saudáveis para ter uma análise completa desses marcadores. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada pela atenção. tchau, 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 tchau. Obrigado.